A gente volta com o Alfredo Neto, que tem mais informações pra gente do setor policial. Quais são as informações agora, Alfredo? Mais uma vez, bom dia. Mais uma vez, bom dia, Ana. Agora é o perigo nas estradas. Ontem à noite, dois carreteiros estavam, durante a noite, jantando, tomando uma cervejinha ali numa lanchonete no posto, na rodovia 262, às margens ali do anel viário de Três Lagoas, quando esqueceram que tinham que pagar a conta. Acabaram se excedendo no consumo de bebidas alcoólicas, acabaram aí discutindo com os garçons, os funcionários ali da lanchonete, quiseram os dois motoristas quebrar tudo e foi preciso a polícia militar ir até o local. Lá, os motoristas quiseram impedir que a polícia militar levasse os dois motoristas para a delegacia e começou um certo motinho ali contra os militares. A força tática foi chamada, rapidinho ali acalmou os ânimos e os dois motoristas foram levados para a delegacia e lá na DP eles foram autuados por desobediência, desacato e tiveram que pagar aí aquilo que consumiram. O problema disso, Ana, é que eles saíram três horas depois. Deram depoimento, assinaram aí toda a documentação, mas ainda saíram alcoolizados de lá e voltaram para o caminhão que estava no pátio desse posto, ao lado da lanchonete, e começaram a promover novamente uma desordem, ameaçando os funcionários ali da lanchonete. Ao perceber que a polícia havia sido chamada, os motoristas pegaram aí os caminhões, carretas tipo rodotrem, enormes, 30 metros, um perigo aí na estrada aí para quem precisa fazer ultrapassagem, e voltaram em sentido Campo Grande, pegaram a rodovia BG262, sem se importar aí que tivesse passado e feito a cachaça. Infelizmente aí faltou um pouquinho de prudência, colocando a vida de muitos em risco nessa noite. A PRF foi informada, fez barreiras em Água Clara e também em Ribas, para tentar localizar o motorista. A gente não recebeu informações ainda, se esses dois motoristas foram parados ou não pela PRF, Ana. Que absurdo, né? Que prejuízo agora? Fica para o proprietário? Fica para o proprietário da lanchonete. Lamentável. Tá certo, Alfredo. Obrigada pela sua participação.